A greve é nacional e completa hoje 50 dias de paralisação Segundo o comando de greve, no Piauí, 10 mil pessoas ficam sem atendimento todos os dias Neste posto da Previdência, aqui na sede da Superintendência no centro de Teresina Atendimento só se agendado Leonardo Silva precisa fazer uma perícia Ele sofreu um acidente de trabalho, agendou e hoje finalmente pode ser atendido Mas nem todo mundo teve a mesma sorte Veja só que a Adriana Pereira veio do município de Água Branca Para tentar confirmar o agendamento de uma cirurgia Chegou aqui e encontrou a porta fechada Aí eu preciso tomar minhas providências, vou ficar sem trabalhar Preciso dar a entrada dos meus papéis para me receber os meus pagamentos direitinho Porque eu pago, o INSS eu trabalho e chegou aqui, porta fechada A paralisação dos servidores do Instituto Nacional de Seguro Social É para forçar o governo a repor as perdas salariais A categoria pede 27,30% de reajuste O governo ofereceu 21% Para o presidente do sindicato dos servidores da Previdência Social no Piauí Uma assembleia marcada para esta sexta-feira vai definir os rumos do movimento paredista O comando de greve nacional estará hoje, durante todo o dia, fazendo essa avaliação E amanhã os estados estarão fazendo também essa avaliação De acordo com a orientação da federação Para saber se a greve continua, se a gente aceita a proposta do governo Ou se a gente vai parar com essa proposta E amanhã os estados estarão fazendo também essa avaliação